Cam deploy Ei, froff Não, tubarão, ultimo Mata, você consegue A mire é aqui Não sei Êêêêê Não consegui fazer a borra Tch Perdido, nós Vem onde que é? De novo? Tch Boa Quebrei a mira Escada vermelha A mira tá banheiro Banheiro? A mira tá, a mira tá banheiro Pinga, pinga, pinga É ela, né? Mais um metro aqui acima Aqui, pinga Aqui, pinga É É Bem na minha frente Ping 5 No cantinho Pra cá no meio agora Dentro do banheirinho Põe 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 Peguei a mira Tem mais um tempo, o Amai Saii contigo O Amai recuou Ah Tony, tá lá no outro bombe Já viado O Amai? Sim Muito rápido O Amai tá aqui Agora é só Não A direita, a direita A direita Não Tá azul pelo jeito Em 4 Em 4